Nos últimos cinco dias, aumentou a tensão nos presídios do Piauí. No sábado, mais um assassinato de um detento confirmou as falhas no sistema penitenciário do Estado. Das 15 unidades prisionais, as penitenciárias Casa de Custódia, Major César, Centro de Detenção de Autos e Irmão Guido apresentam riscos para os presos e, sobretudo, para os agentes penitenciários. Na penitenciária de Esperantina, ao norte do Piauí, foram feitas várias vistorias. Os presos arrancaram as tampas das fossas sépticas e arremessaram contra os agentes, que precisaram recuar. Problemas de relacionamento entre os presos, superlotação, além da falta de estrutura, estão entre os principais motivos que ocasionam os homicídios e motins dentro das unidades. As condições dos 15 presídios da Federação do Estado do Piauí é caótica. Nós temos, de norte a sul do Estado, como Vereda Grande, Bom Jesus, Parnaíba, que é de Alvenaria, Irmão Guido. Nós temos a Casa de Detenção de Autos, que apesar de ser a estrutura mais nova, a estrutura física até que razoável, mas falta uma infraestrutura para que o agente penitenciário possa exercer seu trabalho com segurança. O Piauí possui 3.600 presos para 2.000 agentes penitenciários. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o correto seria um agente penitenciário para cinco presos. O total de presos nas penitenciárias do Piauí estão distribuídos da seguinte forma. Na Casa de Custódia, são 880 presos. Na Penitenciária Irmão Guido, são 420 presos. A Penitenciária Major César conta com 275 presos. O Centro de Detenção de Autos está com 140 presos. Todas estas unidades estão com a capacidade em excedente. Somente em 2015, são 30 mortes dentro dos presídios do Piauí. 21 delas por violência e 9 por motivos de saúde. As cadeias do Estado são as que mais matam no Brasil. Ainda segundo o Simpojuspe, pelo menos 60 presos estão marcados para execução, nos considerados pavilhões da morte. Nós estamos passivos aí de acontecer uma chacina, uma matança de forma generalizada, como aconteceu em outros estados do Brasil. Nós temos aí a Major César, que está passando por um problema de insegurança. Os agentes sequer têm um revólver ou alguma coisa que possa se defender. No mesmo caso, que poderá haver também em Esperantina, já que é um regime fechado. Nós tivemos aí na segunda-feira uma tentativa de rebelião e fuga, levando em consideração a Casa de Custódia, que não é mais novidade. Obrigado. Obrigado.